As pessoas que triunfam nunca confiam na sorte ou no destino. Talvez ao ver alguém bem sucedido, você pense que teve sorte, que ele estava no lugar certo na hora certa, mas a verdade é que a boa sorte é sempre resultado de muitas horas, às vezes até anos, de trabalho duro e preparação. O Japão é baseado em princípios fundamentais que regem o comportamento de seus cidadãos. Os japoneses desenvolveram muitos métodos e técnicas que foram passados de geração em geração e aperfeiçoados gradualmente. A essência desse conhecimento tem sido a chave para o sucesso desse país, que perdura até hoje. Você é responsável por 100% de sua vida. Ou seja, se quiser alcançar resultados em seus estudos, negócios ou vida pessoal, primeiro deve se responsabilizar e se comprometer com isso. Os japoneses sempre buscam por harmonia, que surge quando há equilíbrio com as coisas que possuímos na vida. Isso acontece quando os dois lados da balança estão no mesmo ponto e as coisas fluem sem complicações. O Ikigai é a razão de viver de cada pessoa. É o que a motiva e a impulsiona a levantar todos os dias e perseguir seus sonhos, fazendo o que gosta e enfrentando os obstáculos que surgem no caminho. O Ikigai se baseia em cinco pilares. 1. Começar devagar, dando pequenos passos e fazendo as coisas bem. 2. Esquecer de si mesmo. Trata-se de deixar de lado o seu ser e experimentar o prazer de permanecer no fluxo da vida. 3. Harmonia e sustentabilidade. Tendo em mente que suas ações têm impacto no mundo ao seu redor. 4. Alegria pelas coisas pequenas. Preste atenção a um raio de sol que te aquece, a uma xícara de café pela manhã, a um banho quente após a corrida. 5. Mantenha-se no aqui e agora. Tente criar raízes no seu presente aceitando-o como é, e se quiser, tentando melhorá-lo. Hábito 2. Hansei. A arte da autoreflexão. A palavra Hansei significa o reconhecimento de seus próprios erros com base para a melhoria, assim como o reconhecimento do sucesso com a modéstia e humildade. Hansei é olhar para dentro com a intenção de reconhecer que cometemos erros, encontrar o motivo dessas ações e agir de acordo para que não aconteçam novamente. O objetivo final é a mudança positiva por meio de um processo de introspecção. Os erros devem ser interpretados como oportunidades de melhoria, como uma forma de aprendizado. Para começar a implementar essa filosofia, você precisa encontrar tempo para a contemplação, procurando um lugar tranquilo como seu quarto, o jardim ou fazendo uma caminhada. Depois, analise a falha ou o erro cometido. Pense no momento em que cometeu o erro, como isso o fez sentir, a quem afetou com essa decisão e que consequências trouxe para sua vida. Se você é capaz de considerar que tem fraquezas, sendo honesto consigo mesmo e disposto a trabalhar nelas, aceitando as falhas como uma ferramenta para melhorar, suas possibilidades serão infinitas. A arte da resiliência é uma técnica artesanal japonesa, traduzida para o português como emendar com ouro, que consiste em reparar peças de cerâmica com falhas ou quebradas com prata ou ouro. Como resultado, a peça quebrada será aprimorada com a aplicação de metais preciosos para enaltecer suas cicatrizes. Compreenda a sua situação, redefina o problema e adote um ponto de vista. Comece analisando o que aconteceu, observando objetivamente o que ocorreu. Aprenda com o ocorrido. A adversidade faz parte da vida e temos que enfrentar as situações difíceis que nos aparecem, tirando as lições que nos deixam. Fortaleça-se emocionalmente. Conectando-se com sua resistência emocional, essa é a forma mais efetiva de obter a força necessária para reconstruir os pedaços quebrados. Sua cicatriz não deve lembrar um problema, mas a adversidade que você superou é uma marca de força e coragem. Hábito 4 Itchigo Ichi A arte de apreciar o presente Itchigo é uma fruta de primavera, pequena e vermelha, conhecida como morango ou frutilha no continente americano. No budismo, Itchigo significa o tempo limitado desde o nascimento até a morte. Itchigo Ichi é um provérbio japonês que significa uma vez, uma oportunidade. Convida-nos a apreciar cada momento da vida, porque é único e irrepetível. Hábito 5 Kakebo A arte de economizar dinheiro Essa ferramenta é fundamental para manter suas contas em dia e permitir que você tenha controle sobre seus rendimentos e despesas, além de estabelecer metas e economia a curto, médio e longo prazo. Podemos resumir o Kakebo em três passos. 1. No início do mês, anote seus rendimentos, despesas fixas, objetivos de economia e a promessa que estabeleceu para esse mês. 2. Ao longo do mês, semanas e dias, você deve registrar as despesas de acordo com as categorias estabelecidas. No final do mês e do ano, faça um balanço para ver como foi o comportamento dos rendimentos e das despesas e se você conseguiu cumprir os objetivos traçados inicialmente. O segredo de sua eficácia é que é um método simples e fácil de implementar, permitindo que você reflita sobre quais despesas são necessárias e quais só tiram dinheiro de seus bolsos, além de ajudá-lo a estabelecer estratégias para cumprir seus objetivos financeiros. Hábito 6 O SOJI O ritual da limpeza profunda Essa técnica consiste em uma limpeza profunda e exaustiva da sua casa, incluindo jogar fora ou deixar ir tudo aquilo que já não é necessário para você. É uma grande limpeza para receber o novo. Esse ritual é realizado em silêncio, concentrando-se na tarefa que você está realizando. Antes de iniciar a limpeza, as janelas são abertas para que as mais energias saiam e o ar se renove. É limpo de cima para baixo, começando pelo pó acumulado nos tetos e lâmpadas. Esse pó pode parecer imperceptível até que você comece a limpar. Quando você limpa seu exterior e seu interior, está abrindo as portas para a sabedoria. O SOJI recomenda manter sempre limpa a entrada da sua casa, lembrando que a primeira impressão das pessoas que visitam sua casa é o reflexo da sua alma. Hábito 7 KAIZEN Busque melhorar um pouco cada dia. O método KAIZEN é uma filosofia de melhoria contínua aplicável a qualquer área das nossas vidas. Pequenas ações realizadas de forma organizada e contínua podem nos fazer alcançar objetivos muito importantes. Também é conhecido como um método do 1% ou de 1 minuto por dia. Para começar a aplicá-lo, primeiro você deve avaliar onde está atualmente e para onde quer ir. Deverá fazer uma lista de objetivos. A finalidade deste método é eliminar o que não funciona e aumentar o que funciona. Se você tem problemas aos quais não encontra solução, você deve dividi-los em frações menores e abordá-los separadamente um por um. De forma resumida, esta é a ideia geral da filosofia japonesa. uma maneira de pensar que faz com que o seu povo, neste pedacinho de mundo, nos dê lições que nem os países mais poderosos põem em prática. Abertura 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 Abertura